Música Amém. 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 Não há mais tempo, não há mais tempo Não há mais tempo, não há mais tempo Sara, 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 a gente está Ainda não, nunca cintaram Não pode me descanso Não pode me descanso Quando eu não, 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 não Desse o que não há de mim Nunca bisa Nunca não ando Desse o que não há de mim Nunca não ando Nunca não ando A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.